Fala galera, como é que vocês estão? Então, trazendo episódio novo aqui de Sardivara, né? E hoje eu pretendo fazer um episódio duplo, já que no próximo dia vai ser o festival, né? Senta, tá, é... dia terrível que bosta, só porque já tava chovendo dava pra ir pra mina, né? Ah não, droga, peguei a tigela. Daí, como eu tava falando, hoje vai ser um episódio duplo, né? Então... Será que deu agora as outras três de ouro? De ouro, ó, de ouro, de ouro. Olá, Eber. Amanhã vamos nos reunir para a Dança das Flores. Se encontrar um parceiro, poderá participar da dança também. Há uma clareira, depois do oeste da cidade, em que poderemos dançar. Chegue entre nove às quatorze horas, se estiver interessado, prefeito Lewis. Então, como eu tava falando, né? O próximo dia vai ser... O festival, nossa. É, e então... Nossa, que medo, eu achei que tinha jogado fora. Então, como vai ser um episódiozinho duplo, já deixa seu gostei, se inscreva no canal, e... Entre nas redes sociais do canal também. Acho que agora dá pra colocar no ar. Vamos rezar, vamos rezar. Ah, ah não, deu sim. Que sorte. Então, eu já vou levar esse aqui depois pro... Pro centro comunitário, né? Já que hoje tá chovendo. Eu só tenho que ver o que que precisa lá, né? Daí, como eu tava falando, né? Daí, eu já vou levar todas as coisas lá. Já vou vender também essas aqui. Porque eu acho que eu não preciso mais de xerívia. Mas eu vou comprar mais e plantar, porque nunca é demais. Couve-flor, eu vou guardar uma. Nossa, será que foi barulho de fantasma, não foi? Esse é o barulho do fantasma, eu acho. Eu acho, pelo menos. Então, eu acho que hoje vai ser limpeza da fazenda mesmo. Eu vou lá conversar com todo mundo e tudo mais. Vai ser um episódio bem... Bem mais tranquilão. Ou tranquilé. Eu acho que não precisa se preocupar com muita coisa. Eu só vou ter que replantar a xerívia. Porque elas dão a cada quatro dias mesmo. E eu tenho. Vai dar certinho pro um dia antes de acabar... Tudo. De vir pra próxima estação e secar todas as plantações, né? Nossa, minha garganta tá seca. Então, até pera um segundo. Então, gente. Vocês não vão acreditar. Eu parei aqui pra ir beber água e começou a passar moto. Começou a passar caminhão. Começou a passar a porra toda. Deu um pouquinho de raiva. Deu um pouquinho de raiva. Mas é o trampo dos caras, né? Os caras tem que ir pro trabalho. Mas tudo bem, né? Festivalzinho amanhã. Nossa, eu não sei o que o PR gosta. Se vocês puderem deixar no comentário aí, por favor, o que o PR gosta. Que vai ser bom pra caramba. Aniversário da Emily, eu acho que eu consigo uma... Ah, tá. Nossa, ainda não é nem oito horas. Que rápido que foi. Bom, se bem que a gente só teve que colher as coisas, né? Eu acho que não tem ninguém fora de casa ainda. E eu não lembro. Ah, eu acho que aqui na parte de cima. Então, nossa, esse episódio vai ser bom, né? Isso. E pra quem tem toque, eu não sei se eu vou conseguir fazer o melão ou o milho antes, tá? Porque uma coisa legal do verão é que você consegue plantar o melão e o milho. E o milho fica em duas estações. Fica no verão e no outono. O que nos ajuda pra caramba. Outra coisa que eu pretendo plantar, depois que tiver mais dinheiro, vai ser girassol. Porque girassol você planta e colhe. Planta e colhe. E esses dias eu vi um videozinho. Videozinho bobo, assim, só pra passar o tempo. Que eu tava fazendo outras coisas e deixei rodando no YouTube. Que era uma pessoa plantando café. Eles plantam café, colhem café. Olha, deu. Cara, eu acho que se eu desse uma cerveja com ele, eu conseguia dançar com ele no festival, né? O que você... Nossa, pra que assim? O que você quer de mim? Dinheiro? Eu daria a você... Hum, nossa. Um pote de ouro, só pra me deixar em paz. Cacete, mudaram você também de volta nessa atualização? Assim que você conseguia dois corações com ele, ele começava a te tratar bem. Nossa. Papaca demais, tá ligado? Não é nada. Se bem que toda a rotina do povo fica diferente, né? Vamos ver, foi cinco, ó. Pra vocês verem como eu não marquei nada, né? Eu vou pegar quinze, por garantia. Mas eu tô achando que é dezoito. E agora eu vou lá na praia, pegar as outras coisas e ficar cortando lenha. Então, provavelmente vai ter uma acelerada, se eu não falar mais nada ou coisa do tipo. Porque eu quero adiantar esse dia. E como eu vou ficar só limpando a fazenda, eu acho que vai ser melhor, né? Eu não tenho muita coisa pra falar agora, eu não vou conversar com muitas pessoas, porque tá chovendo. Eu só pretendo, eu acho que eu vou também lá embaixo, na floresta, ver se tem mais cebolinha. E aí, se tiver cebolinha, eu mostro pra vocês, se não tiver, eu só corto essa parte mesmo. Eu já, depois de limpar a fazenda, no caso, né? Nossa, sério? Bom, o dinheiro era ruim, mas... Aí, aqui, ó, gente. Você fala com esse velho aqui pra ele te dar... Pra te vender um negócio. Velho marinheiro. Tenho esse amuleto velho para vender. Mas algo me diz que você não está preparado, rapaz. É, a gente tem que ter, eu acho que, oito corações. Oito? Eu acho que a gente tem que ter oito corações, ou já tá namorando, né? Daí você consegue comprar, eu acho que ele te vende por cinquenta mil. É legal. Eu achei esse método de casar no jogo muito melhor que os outros Revest Moon. Porque no Revest Moon, a Underful Live, é meio paia, porque você se... Uh, quase peguei no lixo, hein? Oi, Senna. Por que a Dança das Flores não pode ser hoje? Pra que eu possa relaxar um pouco. Cara. É. Terça-feira é foda também. Mas assim, quando eu tava falando, né? No Underful Live, você tinha que... Você não tinha que fazer nada. Você chegava perto, eu acho que no inverno mesmo. E os anões, os anões não, os elfos da floresta, eles te davam. Ou os elfos da colheita, eu acho que é o elfo da colheita. Eles iam lá, achavam a pena azul e te davam. Porque eles ficavam brigando entre si e pronto. A gente brigou, a gente decidiu o que vai ser pro Eber. Tipo, a gente decide que ir no... Eu acho que no Back to Nature, você também só encontra apenas o e pronto. E dá pra garoto que você quer casar. Eu ainda pretendo fazer, sim, série de Underful Live e do Back to Nature. Porque eu gostei bastante da jogabilidade do Underful Live, menos a plantação. Eu vou falar, sim, que pra um jogo de fazenda, a plantação é uma bosta. Eu joguei pouca coisa dele. Ah, é pra cá, tá. Você vai descendo aqui e você encontra. E depois da atualização 1.5, tem uma mina aqui. Que eu ainda não consegui acessar. Porque eu não tô jogando muito pelo computador. Porque eu prefiro... Olha. Jess. 1, 2, 3, 4. Ah, não, estraguei tudo de novo. É a mesma coisa. Eu acho que ia ser legal de que eu colocasse um pouco mais de linha de diálogo com as crianças. Eu nunca cheguei a fazer todos os corações com as crianças, né? Pra ver como que a gente, tipo, vira um amigão deles ou coisa do tipo. Mas eu acho, assim, é triste as cenas com ela porque... Todas as cenas com ela, que ela aparece, é com o primo dela. Eu acho que ele é primo dela. Chegando em casa bêbada ou falando que iria morrer ou coisa do tipo, assim. Até bem tristinho. Nossa, gente. Eu não sei por que que eles tiraram a marcação pra quando você vai plantar. Ah, eu plantei. Peguei duas a mais. Que bosta. Tá, pelo menos fica guardado. Agora a gente vai começar a limpar a fazenda e a gente se vê depois. Que bosta. Que bosta. Que bosta. Tchau. 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 Mas galera, então foi isso, eu já cortei ali as coisas que eu cortei e eu fiquei aqui olhando e tô pensando assim, que quando a estação acabar, eu vou cortar toda essa linha, eu vou tirar essa primeira linha aqui, né? Essa primeira rua de plantação e colocar uma cerca aqui pra baixo e até essa parte aqui desse tronco, né, que eu não consigo cortar ainda aqui, ó, porque eu preciso de uma ferramenta melhor, daí eu vou plantar, eu vou fazer daqui, né? Vai ficar feio, vai ficar feio esteticamente falando, mas pelo menos vai ficar grande o suficiente, eu vou tá perto da plantação, eu vou tá perto da plantação, óbvio, né? Eu vou tá perto da água pra conseguir regar elas mais vezes. Então agora eu já vou dormir. Nossa, eu tinha que guardar, eu primeiro vou guardar essas coisas. E já que não dá pra dar presente nesse... Nesse festival. Em qualquer festival, na verdade, eu acho que não dá pra dar presente. Nossa, eu acho que já dá pra gente fazer... Aquela... Aquela barra de cereal, né, de sobrevivência. Eu não tenho certeza, eu acho que dá, pelo menos. Nossa, por que que guardei a espada? Cadê a espada? Tá, tá aqui. Então, bora dormir. Já super bonitinho, pera que não tá dormindo na cama hoje. Nossa, eu acho que se a gente pegasse o tronco e colocasse na lareira, ele acendia. Ah, foi uma grana boa. Eu acho que vai dar pra gente dar upgrade na... No regador e ainda conseguir comprar mais sementes bastante, assim. Mas semente boas de mertilo. Eu acho que a semente mertilo era 150 e a de melão era 200. Ou a de 200 é a semente girassol. E 120 é a de melão, eu não tenho certeza. O que que a gente aprendeu a fazer? Cozinhar refogado. Beleza. Aqui que eu falei, só pra me ter certeza, é isso mesmo. Ah, eu vou apagar, né? Deixar o dia inteiro aceso. Pelo menos a casa vai estar quentinha de noite, né? Nossa. Olha o carrito, caralho. Gente, não vale mais a pena eu plantar nada, tá? Então nos próximos episódios vai ficar meio feinho aqui. Mas é o que a gente tem pra hoje, né? Ah, que bosta. Vou ter que cortar. Vou ler ali a carta, mas, né, vamos ver. Nossa, fica um pouco estranha essa frase, né? Espero ver você em breve, Willy. Nossa, a vale de pescar com isso que é uma maravilha. Fica muito mais fácil, mas eu acho que por agora não precisa. Eu poderia ir lá e comprar, eu acho que ela é só mil. Acho que ela é só mil, mil e duzentos, ou mil e quinhentos, não lembro. Ela é baratinha até, mas eu acho que não vale a pena ainda. Nossa, eu não vou conseguir colher esse couve-flor, quer ver? Ele nem virou mega plantação, que bosta. É, pelo menos a gente tentou, né? Mas como eu tava falando, eu quero fazer uma carreira aqui de... Não, de cocaíno. Uma carreirinha de... De cerca e, assim, separar as plantações com... Um caminho de pedra. Que faz uma ruazinha, assim, de pedra, daí fica mais fácil. Tipo, fica... Ela fica num lugar grande, né? Plantação. Mas ela fica separada por partes, daí tipo... Eu acho que eu vou comprar nove ou dezoito plantas, sementes de melão. Daí fica num quadrado de nove, ou de dezoito, fica preso com as pedrinhas, né? Em volta de pedra. Daí não tem perigo de nascer nenhuma. Nenhuma grama, né? Pra gente fazer coisa, pra atrapalhar a plantação. E também não fica muito feio... Com tudo as plantas junto. Porque quando eu jogava nos meus outros safes, eu deixava tudo junto desse jeito. Eu acho que fica feio. Ô, porra. Mas já começou eu conversando aqui com vocês. Eu não vi a Jasper também. Tá. Agora que a gente vai perder girassol... É, girassol não. A gente vai perder... Tá, nossa. Espero que vai dar uma grama isso aqui. Eu acho que dá pra gente comprar alguma coisa nesse festival também. Não, eu acho que não dá. Eu acho que nesse festival o PR não vende nada. Eu acho. Nossa, eu vou ter que limpar tudo isso aqui. Já tenho que plantar o lado do plantar, ó. Eu pretendo que no meio do da... Nossa, que maravilha. Antes eu acho que tinha que vir tudo pra cá. Mas eu acho que assim, na metade do verão, eu acho que eu já vou fazer o primeiro galinheiro. Olha a musiquinha boa. Ah, não. Ele vende sim. Disfarça. Qual é o festival que não vende nada? Decoração, decoração, decoração. Nossa, que caro. Ah, mano. Eu acho que eu consigo comprar esse barril aqui depois, né? Nossa Senhora. É caro de comprar e caro de fazer. Vamos ver aqui. Ó, eu vou falar. Todo mundo vai me deixar no vácuo aqui. Ninguém vai querer dançar comigo, mas tudo bem, né? Uau, estou cheia. E aí, você já experimentou a geleia vermelha? Sim. Convidar a Emily para dançar. E aí, você quer dançar? É, sinto muito. Mas já concordei em dançar com outra pessoa. É, né? Foda. Gostaria que o Pierre viesse para passar a primavera com a família. Eu sei muito bem como que é não ter a família por perto aqui. Foda, né? Ó, Elliot. Usei a minha melhor camisa para dançar. Esse tipo de coisa não acontece todo dia. Sim. Convidar a Elliot para dançar. Desculpe-me, mas... Hoje não. Nossa, que cara de bunda que você fez. Oi, Heber. Que bom ver você aqui. Ai, meu Deus. Ela vinha... Sim. Convidaria para dançar. É, vou falar a verdade. Não quero dançar com você. Nossa Senhora. Doeu agora, hein? Bem no peito. Ela nem suavizou. Já saiu dando porrada. Que vida boa, garoto. Não é mesmo? Ah, vinho doce, um riacho murmurante, o ar quente. Já falei do vinho? Meu Deus, velho. Parece o Dioniso. Eu devia ter trazido a minha vara de pescar. Caralho, Willi. Aproveita um pouco. Não penso em trabalho. A temporada de sapos está começando a ficar boa. Só isso? Ah, sabe? Eu admito. Gosto muito de flores. Qual que é o problema em gostar de flores? Hum, não sei. Talvez ano que vem. Mas assim, eu acho que seu cabelo muito da hora, cara. Nossa. Não vou nem convidar ele para dançar. Deixa para lá. Como eu odeio dançar na frente de todo mundo. É uma vergonha. Minha mãe me força a fazer isso. Sim. Sinto lisonjeado. Pelo menos melhorou, né? Mas vou ter que recusar. Desculpa. Melhor você falar assim do que falar do jeito dali. Claro que sinceridade é uma coisa boa, mas daquele jeito doeu. Hum, molho excelente. Ah, essa coisa verde é picante. Uau. É guacamole? Uau. Sim. Convidar a gente indo para dançar. Não. Caralho. Que seco papo. Você vai dançar hoje, é pessoal. Só se for sozinho. Hoje a gente pode dançar junto, mas eu acho que não vai ser legal. Já que você é casado. Essas danças da primavera podem ser rastreadas até rituais muito antigos de fertilidade. E aí, você devia conhecer essas coisas, fazendeiro. Caralho, né? Só porque eu cuido da fazenda que eu nem conheço todas as tradições. Ah, que cheiro doce no ar. Com todas essas flores. Vamos ver com a pena, que também vai me recusar, né? Hum. Estou nervoso. Sim. Convidar a pena para dançar? Ah, não. Obrigado. Meu Deus do céu. Me sinto da escola de volta. Gosto de dançar, mas essa dança é pomposa demais. Mas os velhos adoram. Sinto meio lisonjeada, mas não. É. Foi um pouco mais seca, né? Vamos lá, Harvey. Estou arrumando coragem para convidar alguém para dançar comigo. Faça que nem eu. Só seja recusado. Ah, desculpe. Eu tenho planos para pedir outra pessoa em namoro. Mas, cara, eu pedi para dançar, não para namorar, cara. Então é assim. Você não faz meu tipo. Ah, olá. Que bom que você veio falar comigo. A primavera que está quase acabando. Que pena. Nossa, mano. Que... Nossa. Está tozinha dele, né? Ah, o amor está no ar. E ainda estou solteira. Sei que você está solteira, né? O prefeito não acha isso. Vamos fazer uma voz um pouco mais, né? Hum. Marley está linda hoje. É foda. Eu acho que o prefeito... O prefeito e a Marley estão juntos e o cara... O irmão que todo mundo fala que é irmão do prefeito gosta dela, né? É foda. Caso de família. E aí, Alex. Só estou apreciando a paisagem. Claro, estou olhando para ela, né? Sim? Convidar a Alex. É. Tá. Vou perguntar para outra pessoa. Boa sorte. Beleza. Estou treinando meus passos de dança. Ela precisa ser perfeita. Sou a rainha das flores há cinco anos e não estou pronta para largar meu trono. Sim? É, canal... Nossa, filha. Doeu agora, hein? Mentira quando eu falo que é a pior coisa que ela pode dizer, não. Estou trabalhando nesses arranjos de flores há uma semana. Gostou deles? Sim, gostei, meu avó. Mó bonitinho. Flores, mal posso vê-las. Está muito calor aqui. Está muito claro aqui. Algum dia eu vou ser a rainha das flores. Beleza. Isso não é justo. Por que eu não posso ser a rainha das flores? Você pode ser. Tanto faz. Está passando um caminhão, gente. Que bosta. Ah, esqueci de falar com você, Clint. Desculpa. Será que a Emily dançaria comigo? Eu acho que sim, cara. Só pergunta para ela. Você tem que ter coragem de perguntar. Ou não, você vai receber mesmo. Pensa assim que você consegue alguma coisa. Bem, vamos começar a dança? Vamos, né? Depois de ser recusado pela vila inteira. Olha ali a minha cara de bunda. Uma coisa que eu acho muito engraçada nesse festival é que se alguém aceitar dançar com você você não troca de roupa. Você é o único que fica com a sua roupa padrão. E tipo assim, se você estiver com aquela roupa de macacão e tudo mais bem estilão fazendeiro mesmo dos filmes fica desse jeito dançando com todo mundo de branco e azul. Isso foi divertido. Hora de ir para casa. Agora eu vou afogar as mágoas. Todo mundo recusou mesmo. Mas, galera. Então é isso. Obrigado por ter assistido. Se inscreva no canal, né? Eu acho que eu já falei isso. Mas é sempre bom lembrar. Deixe seu like. Comente no comentário aqui também alguma coisa, né? O que falar. Não o que falar, né? Sobre o que fazer no jogo ou coisa do tipo. Sobre o que eu falei do que eu vou fazer com a plantação, né? Nossa, só quentinhas. Que bosta. Tá. Mas, então é isso. Valeu, falou e até mais.